Então, os pregões da minha cidade. Era ali, exatamente ali naquele lago enorme que tudo acontecia. Era ali o lugar mágico, onde a minha cidade, cheia de vida, nunca adormecia. Era ali que se cruzavam os operários da tabaqueira, da vilares, da calandra de Bonfim, da serração da madeira, da fábrica de prata e dos pregos. E rinchos, ranchos de mulherio que aumentavam o caudal e era um cantar cristalino deste rio que, alimentado por longínquas fontes de sofridas gentes, faziam do campo 24 de agosto o jardim colorido por flores tão diferentes. Na madrugada, acordavam as ruas burguesas das redondezas com a mistura deliciosa do pergão brejeiro com sotaque tripeiro e a canção ritmada das soletas batendo no trilho do elétrico. De repente, de repente, havia um brusco travado o guarda-freio e saltava do estriba o Ardina, apergoando e metendo jornais nas caixas do correio. Olha, janeiro! Comércio de Porto! Olha, notícias! Ao domingo à tarde, era a Emilinha que entrava e saía da Pacense e do Jota e ouvia-se então o hino do seu ganha-pão. Olha, norte esportivo! Olha, norte! Fala do Eusébio e do Pedroão! Olha, senhoras, senhoras, veja se temos um bocadinho. Olha, norte esportivo! Olha, norte! As galinheiras! Ai, as galinheiras! As pontas do lenço traçadas no alto da cabeça presas à rodilha. Pela mão, com uma cesta de ovos, uma rosinha, a sua filha. No braçado, um galo careca pedrejo de pescoço vermelho e uma galinha de crista romã e as patas amarradas com um cordel veiro. Os frangos espreitavam pela rede do cesto que ela carregava e iam-se atropelando enquanto ela, ligeira, quase correndo, abrigoava. Frangos e frangas! Ovos galados para chocar! Ah, riqueza! Ah, riqueza! Oh, que friaça! Oh, que friaça! A riqueza capaz de se agitarem! Das terras pacenses, trazendo um bira dançado e batido com os protectores dos perancos, vinham as parolas. Mercacruzetas! Cadeiras ou bancos! De bancos! Colheres de pau! Ai, senhor, o negócio está tão mau, hein? Venha ver, menina, venha ver! Olha, venha ver! Aqui não há pregos! É tudo coladinho, é tudo feito com segurança! Olha, pós beijar as pernas desta criança! Do elétrico, do desassexto que passava no largo do padrão, chegava do mar, um outro carotar, um outro pregarão. Olha a faneca da linha! Sardinha viva, vivinha, carapau do nosso mar! Ai, que eu ainda o trago a saltar! Ah, preguiça! Ah, preguiça! Ah, preguiça! Olha o meu tomo indo para... Venha mistria! Que era a voz das peixeiras! Ousadas, coloridas e atrevidas! E as farrapeiras de campanha? De sé, das fontainhas e da crojeira? Farrapo, velho, papel, olha a farrapeira! Das eirinhas e das ilhas da Lomba e de Justino Seixeira, vinha a mais castiça e jovem vendedeira. Apergoava o alho-poa, o manjerico e a erva-cidreira, pelo São João. É para o novo, para o velho, para o rapio, quem é para ter o alho inteiro? Quem, caralho? Onde é o manjerico? Ó, menina, caralho, no meu tomo nariz, porra! No meu tomo nariz, com a erva-cidreico seca! Passa-se para a mãozinha e depois cheio, caralho! Ó, filhinha, que jeito nenhum! E o raminho de Justineira? Compre-me o raminho de Justineira para fazer um cházinho! Ai, acalma tudo que tem nervos! Ai, eu tinha uma maravilha! Dá-me-te o descanso! Olha, foi tudo manso! E no primeiro domingo de setembro, era a Santa Clara do Bom Filho, com maracas por Pinto Bé, Santo António Carneiro e Barros Lima, vendendo lancia, cebola nova e o doce da Teixeira. Olha que vermelhinha doce e sumareta! Ó, fregueza! Olha a bela lancia! Ó, menina! Ó, menina, cheiro com este balão! É uma categoria! É de Almeida, caralho, acredito em mim! Cebolas encampadas! Vem transa ao Aquino! Vem de ver, juntinha! Ó, exalta, claro, é vos dê falinha! Pô, é para acabar! É para acabar! Vem de comprar, pô! Vem de comprar! Mas nem só as mulheres davam vida à cidade. Também os homens, de voz rofenha, entoavam e davam força à Iastino, à liberdade. De Boi na Vasca, vendiam ilusões de porta em porta. Entrava e saía na loja do soleiro e na leitaria. No talho da Beatrizinha e na chapelaria. Na padaria industrial e no sucateiro. Era o homem da sorte. Sem sorte na vida. Era o cauteleiro. É sorte grande! É o 13! Anda, anda hoje! Olha o 13! Quem não arrisca num petito? Olha a cautela com a sorte! É o 13, meninas! É o 13! De calças de cutim remendadas nos joelhos e nos fundios. Um lenço de tabaqueiro no pescoço para travar o suor. Arilha ao ombro, coberta de eras para enganar o calor. Vinha o aguadeiro de Nova Sintra e da Quinta da China. Vinha com um pequeno púcaro de esmalte e vendia a água, água pura da nascente da mina. Água fresquinha! O homem das miudezas, o homem das miudezas, engravatado e de voz adocicada, passeava entre a paragem das camionetas e o velho urinol e segurava um pequeno tabuleiro preso ao pescoço com uma alça de couro e a anunciando. Agulhas grossas e fininhas, linhas, fita de nastro e um elástico, o estímulo calha dois testões a um metro, cordões para corpetes e esticadores para os colarinhos, afinetes, botões. Meninas, meninas, está vendendo por sete. E fez a ajuda do Bonfim, encostada à velha cabine telefónica, outra voz se ouvia. Graixa, é o engraixa. Pé na caixa, agora engraixa, vamos à vida, ouça o meu conselho. Duas crauas e as botas ficam em espelho. Era o fortinho engraixador, homem pequeno norte, pouco sacana, com margarino, sempre que podia, engatatão e bebedor. No inverno, chegava o castanheiro do sotaque beirão, vendia castanhas num cartucho de jornal, ou em papel grosso e cinzentão, onde trazia embrulhado o tolcinho cozido e o rato de pão. Com um cesto a tirar-cola abafado por uma grossa sarapilheira, que guardava e apurava o sabor e o calor das castanhas, cantava desta maneira. Quentes e bons, azuis e sãos e croas, castanhas quentinhas, espaldaralha ao castanheiro. De santo e de fonso, ou da travessa do poço, ou das patas, chega uma outra melodia. É o som da canta de beijos do funileiro. Homem velho, de poucas falas, olhar triste e solteiro. Dá o pedal, a roda gira e na pedra de esmeril, ele afia as tesouras das nudistas e das chapeleiras. As facas do talhante e as das peixeiras, soldo ao funil das pipas e as asas de zinco enxertadas nas canecas de porcelana, que tinham de que resistir às pancadas no tampo de mármore das velhas mesas das tascas das redondezas. Ouve-se de novo o bucólico pregão musical. A quininha, a quininha, a quininha, abre a porta e desaperta o avental. Já vai, senhora Oliveira, espero que venha e coziá-lo à sua beira. Olhe, é só este tachinho que está furado. Ai, faz-me tanta falta, ponha-lhe um pinguinho. Olhe, quando eu receber a férias, ele há de levar um fundo novo. Ai, senhor, que triste vida do povo. Por favor, compõe a boina, pega na padiola e parte. Passa as costas das mãos nos lábios e a música renasce e espalha-se e lá vai anunciando a sua arte. Ao fundo da rua, na esquina da Avenida Caneiro, sentado num caixote que à noite leva na mão, estava o cego, como a mulher que cantava o seu fado enquanto ele tocava acordeão. Entre duas canções de sangue saudável e dor, ouvia-se baixinho. Lealma de quem lá tem, dê-me uma esmola ao ceguinho. Dirmezinho, balão, balbão, sancosmo, jovinho, de pés descalços, alma de luto e voz silenciada, de porta em porta ganhando a ceia azeda e suada, vinham as lavadeiras, as carrejonas e as leiteiras. E eram mulheres, eram mães, às vezes eram amantes. Mas sempre, sempre eram guerreiras. E eram o sol, o hino, a alma e a vida das madrugadas tripeiras. Neste cruzamento das ruas do Bonfim, morava a minha cidade, perfumada à maresia e alecrim. Pulsava forte o sangue do meu porto de antigamente. Ai, como eu tenho orgulho deste nobre povo com quem cresci e me fiz gente. Aplausos. 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 Aplausos.